Bom dia, vocês já estão fornecendo nota fiscal ao consumidor? Não, só é o cupomzinho que sai aqui mesmo. Então, então deixa eu falar, é o seguinte, eu tenho o direito de ir e de vir, né? E vocês não podem me barrar isso, então vocês podem pegar a placa do meu carro, porque o que vocês estão fornecendo é o recibo, e esse recibo não serve para eu fazer a declaração do meu imposto de renda, certo? Então daí vocês podem pegar a placa, mandar o boleto para mim na minha casa, que aí eu pago, tá bom? Não, mas eu tenho uma semana aqui, eu tenho que chamar o supervisor para ver isso, porque não é comigo. Não, eu já passei em outro pedágio da mesma maneira, está sendo filmado aqui, entendeu? Mas é que eu não sei, eu não tenho... Pode chamar o supervisor. Tá, mas eu não posso esperar também, você não pode travar o trânsito. Então eu vou passar, entendeu? E a placa está filmada aí, eles mandam para mim na minha casa, tá aí? Com a nota, com a nota. Com a nota, tá bom? Você erga, cancela, eu vou passar. Tá. Tá bom? Tá aí. Ok? Obrigado, passando no pedágio sem pagar. Esses caras de pau não fornecem a nota fiscal. Ok? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.